Música Comandante Geral, Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa, receita a declaração ADTL e Conabá, Ossam Falso. O que é a declaração ADTL e Conabá, Ossam Falso? Ossam Falso é a declaração ADTL e Conabá, Ossam Falso é a declaração ADTL e Conabá. Ossam Falso é a declaração ADTL e Conabá, Ossam Falso é a declaração ADTL e Conabá. Ossam Falso é a declaração ADTL e Conabá. Ossam Falso é a declaração ADTL e Conabá.